O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, Jesus Misericordioso no livro do Apocalipse Ele diz, eis que eu estou à porta e bato Quem abrir eu entrarei e farei uma grande festa Você está abrindo a porta do lugar onde está chegando o nosso programa E está recebendo a bênção de Jesus Misericordioso Por isso, levante comigo a sua mão com confiança E vamos rezar Jesus, eu confio em vós Jamais duvide da certeza De que Jesus está com você Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Jesus Misericordioso disse a Santa Faustina Filha, entrega-me a tua miséria Porque ela é tua propriedade exclusiva Peçamos com estas palavras que o Senhor também recolha a nossa miséria Para transformá-la em graça Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue Alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Às vezes, por uma série de motivos Transformamos a vida em algo semelhante Às competições esportivas Elas sempre têm três possibilidades Ganhar, perder ou empatar Muitas pessoas têm se contentado em ficar sempre empatando E quando perdem, ficam conformadas Ainda dizem A vida é assim mesmo Sem dúvida alguma Teremos sempre problemas de toda a ordem Ora são os problemas de ordem pessoal Ora são os problemas familiares Ora são os problemas profissionais E em outros momentos Decepções conosco mesmo Ou com as pessoas Mas mesmo diante deste quadro Nós não podemos nos deixar abater E nem ficar no banco de reserva da vida Em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 Está escrito Graças sejam dadas a Deus Que nos concede sempre triunfar em Cristo Isto significa Isto significa Quem tem Deus Se deixa instruir por Ele E é conduzido para a vitória Ele não quer nenhum dos seus filhos e filhas Na derrota, sem esperança No fundo do poço Eu gosto muito também Eu gosto muito também de uma palavra inspiradora De São Paulo Em Romanos 8, 30 e 7 Mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores Pela virtude daquele que nos amou Em todas estas coisas significa Também todas as dificuldades do dia a dia Deus sabe o que é mais necessário E nos dá sempre a força exata para cada momento Tenha a certeza Ele está atento a cada aspecto da nossa vida Deus nunca nos abandona ao nosso próprio destino Confie, espere, reaja com a sua fé E você verá a verdade daquilo que agora você está ouvindo Lembre-se, neste domingo às 17 horas Eu estarei esperando você aqui Na Rede Vida de Televisão Com o programa Encontro com Cristo Que é feito para abençoar a você Fique comigo Daqui a pouco eu estarei orando por você E abençoando a água Cura-me Senhor Você precisa de cura ou libertação Para você ou para a sua família Então venha participar neste domingo Dia 10 de setembro às 15 horas Da Missa de Cura e Libertação Missa da Saúde Com o Padre Alberto Gambarini Fortalece-nos, liberta-nos, cura-nos sim Deus querido, Deus amado Cura-me Senhor Missa de Cura e Libertação Missa da Saúde Com o Padre Alberto Gambarini No Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo E para chegar é muito fácil Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias Continuando pela estrada de Itapecerica Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças E continue pela Avenida Francisco Morato Entre na BR-116 Regis Bittencourt E siga as placas para Itapecerica da Serra Chegando na cidade É só perguntar onde fica o Largo da Matriz Quando eu tenho um problema ou uma dificuldade Eu escrevo em um papelzinho e coloco embaixo de São José Para que ele sonhe sobre isso Papa Francisco Esta é uma devoção poderosa E eu compus uma oração a São José Dormindo Que eu estarei enviando para todas as pessoas Que amam o nosso programa E desejam mantê-lo no ar Se associando, nos ajudando com o quanto podem Sim, você receberá a oração de São José Dormindo E uma medalhinha de Nossa Senhora dos Prazeres É muito fácil você se associar ao programa Encontro com Cristo Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação Você escolhe uma das opções Obrigado por você se associar ao programa Encontro com Cristo A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para ele abençoar todos os remédios Nossos e de outras pessoas Que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos Para que todo aquele que os tomar Receba o efeito esperado E tenha restabelecida a sua saúde Abençoa também todos os que estão se preparando Para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora Vamos entrar com fé Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Acredite que esta água Será uma fonte de muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção Para esta água Para que todos aqueles que a beberem Com os seus remédios Possam receber os resultados Que estão necessitando Para a sua saúde E traz também A benção da alegria E da vitória Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Quantas vezes nós somos dominados Por pensamentos negativos De pessimismo De derrota De fracasso E nessa hora nós precisamos Do auxílio De algo Que impeça que estes pensamentos Nos derrubem É por isso Que eu escrevi o livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas São frases Para que você naquela hora Que vem os pensamentos Ruins Você possa se apropriar Repetindo-as E recebendo A força De Deus Eu tenho a certeza O livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Vai transformar A sua vida Você o adquire Nas melhores livrarias católicas Perto de você Ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresentou Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Tchau!